Juazeiro da Bahia A terra dos congos, do vaqueiro e da carranca No dia 15 de julho, emancipação A estação ferroviária, o mercado municipal Do samba, de véio e penitentes, festival É dez e o santos e o carnaval Nossa Senhora das Grotas Em oito de setembro tem festa e louvor Ai que saudade quando a ponte levantava No Rio São Francisco pra passar o vapor A lenda do nego d'água Está viva sim A minha terra tem sabor de cari Bó de surubim De Vete Sangale, de João Gilberto Da Franave, da Igreja Matriz Meu Juazeiro, você me faz mais feliz Posso até morar em outro lugar Mas não esqueço não Juazeiro da Bahia Mora no meu coração Juazeiro da Bahia, meu amor Na tua sombra repousa, meu coração Terra dos congos, do vaqueiro e da carranca No dia 15 de julho, emancipação A estação ferroviária, o mercado municipal Do samba, de véio e penitentes, festival É dez e o santos e o carnaval Nossa Senhora das Grotas Nossa Senhora das Grotas Em oito de setembro tem festa e louvor Ai que saudade quando a ponte levantava No Rio São Francisco pra passar o vapor A lenda do nego d'água Está viva, está viva sim A minha terra tem sabor de caribó, de surubim De Sérgio, do Forrói, de Daniel Alves Banho de Rio, Pescador e Anzol O nascer e o mais lindo pôr do sol Pedro Raimundo, Revo e Targino, Bondim Luiz Pereira, Manuque e Galvão Beleza, arquitetura e navegação De João Sereno e de Wellington Monte Claro De Raimundinho, do Acordeon Da Igação E a Vila Bossa Nova é tudo de bom Posso até morar em outro lugar Mas não esqueço não Juazeiro da Bahia Mora no meu coração Mora no meu coração Obrigado.